Salve, salve, jogadores assíduos de Polybius! Está começando mais um Checkpoint, o seu vídeo diário de notícias aqui do BJ. E hoje tem muita coisa boa, coisas não tão boas também, né? Temos as tretas aí do Call of Duty Black Ops 3, o jogo não vai ter campanha e alguns consoles. Temos também o futuro da série Metal Gear, será que vai rolar, vai continuar, não vai continuar? Os bundles do Xbox One e muito mais. Então, vamos lá, vamos lá, porque vai ser Death Metal hoje. Eu não sei vocês, mas eu conheço uma galera que joga COD e nunca sequer relou na campanha do jogo, nunca jogou o modo Sing Player, né? Eu quero a versão Sing Player, o que é a versão Sing Player? E se você é um desses caras que gosta de jogar o single player, então eu tenho más notícias pra você. A Activision avisou todo mundo que as versões de Call of Duty Black Ops 3 pra Xbox 360 e Playstation 3 não vão ter o modo campanha, apenas os modos multiplayer e zombies. Lembrando que o modo de zombies tem uma campanha inspirada nos filmes dos anos 40, e ela vem junto. A mensagem explica que o modo cooperativo para até 4 jogadores não poderia ser recriado fielmente nos consoles da geração passada. Pelo menos o modo multiplayer promete ser integral, com o novo esquema de jogabilidade e as novas classes Specialist. Black Ops 3 sai no dia 6 de novembro pra Playstation 4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC. Olha só, se você tá namorando o Xbox One faz tempo, olhando pra ele, olhando pra você, você querendo comprar, mas... Ai meu Deus, o que eu faço? Eu espero? Eu não espero? Eu tenho uma dica. Espero mais um pouquinho, porque vem novos pacotes por aí. Olha só. Quem deu a letra foi o nosso querido Major Nelson, que lançou um tweet confirmando que teremos um bundle de Xbox One sendo revelado a cada dia da semana. Um bundle por dia, loucuragem! O gerente de comunidade também soltou uma imagem com várias caixas pretas, que provavelmente simbolizam cada edição. Palpite meu? Você tem um palpite? Quais edições? Hã? Vamos lá. Halo 5 Guardians, Fable Legends, Star Wars Battlefront e Fallout 4. Quais são os seus palpites? Quem aí se lembra daquele jogo chamado Mighty No. 9, né? Do mesmo criador aí do Mega Man e que eu sempre chamo de Mighty No. 5, né? Uma alusão aí, eu mamo No. 5. Enfim, o que importa é que depois de muita controvérsia, muitas tretas, ele finalmente ganhou uma data de lançamento. Vamo ver. Segundo a Deep Silver, responsável pelo game, o jogo chega na América do Norte no dia 9 de fevereiro, enquanto o resto do mundo recebe o título no dia 12. Dia 12 de fevereiro, conhecido como também o melhor dia mais importante da história da humanidade, também é meu aniversário. Beleza? Só, olha só, já tem presente. Enfim, a produtora justificou a demora do lançamento, explicando que o jogo tava com alguns problemas no modo online. Mesmo assim, a demo prometida pro último dia 15 não teve nem sinal de vida. Mambo No. 5 será lançado para Playstation 4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC, Wii U, Vita e 3DS. Será que eu falei Mighty No. 9 ou Mighty No. 5? Ou Mambo No. 5? Mighty Mambo No. 9? Metal Gear Sgt. 5 The Phantom Pain tá aí, é o jogo mais bem avaliado desta nova geração. E a gente fica se perguntando, né? Será que a franquia vai continuar sem o Kojima? O Kojima vai ser da Konami? Vai continuar ou não vai continuar? Vai? Vai ou não vai? Não vai? A Konami disse que sim. Em entrevista ao site Game On Daily, o gerente de comunidade da divisão britânica da Konami, o Graham Day, disse que a franquia vai sim continuar. Day comentou que se olharmos coisas como Metal Gear Rising, dá pra ver como a série pode ser levada pra uma nova direção e com outro time. Ele também desmentiu os rumores que diziam que a Konami ia abandonar os consoles pra focar somente em games mobile. Mas admitiu que os jogos móveis vão sim ganhar importância no curto e médio prazo. Pra ser bem sincero, eu como grande fã aí da série, eu acho difícil, né? O Metal Gear sem o Kojima. Pelo menos não o Metal Gear que a gente conhece, né? E apesar que no 5, muitos fãs notaram um distanciamento das raízes da franquia e ficaram descontentes com isso. O que você acha? Rola ou vai estragar tudo? Uncharted 4, a Thief's End, foi adiado, vocês devem se lembrar. E agora a Naughty Dog finalmente explica por que rolou esse adiamento. E não é porque o Indiana Jones vai ser um novo personagem, não. Segundo Neil Druckmann, o co-diretor do título, todo mundo ficou muito chateado com a decisão de adiar o game. Que era pra sair no final deste ano, mas agora só chega no dia 18 de março. Druckmann comentou que a principal razão foi o final do jogo. Já que esse vai ser o último game com o Nathan Drake. E trabalhar na conclusão levou mais tempo que o esperado. Claro que ele não comentou nada sobre o final, sobre um suposto Indiana Jones aparecendo pra substituir o Nathan Drake. Mas ele garante que a equipe quer dar o tanto de tempo que for necessário pra honrar os fãs. Lembrando que a coletânea, The Nathan Drake Collection, traz os três primeiros jogos da série. E chega no dia 9 de outubro. Então já tem um tiragosto aí. Está chegando o grande dia, o dia da Brasil Game Show. E nós estaremos lá, né, com uma cobertura bacana com vídeos, notícias, entrevistas prévias e tudo mais, né. Então eu espero muito encontrar vocês lá. E é claro, convido vocês também a conferirem o artigo aqui que explica um pouquinho mais sobre a BGS deste ano, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Joinha, né, likezinho. E também se inscreve aí no canal pra fazer parte da Resistência BJ. Muitíssimo obrigado, galera. Tenham todos uma ótima semana. Vamos que vamos. É nóis e até a próxima. Nossa. É nóis e 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 é